Cidadãos da cidade russa de Taganrog se tornaram testemunhas de uma invasão de milhares de mosquitos. Internautas publicaram no YouTube um vídeo em que se pode ver mosquitos da família Chironomidale enchendo uma rua na cidade. Os insetos vivem entre dois e cinco dias. Não representam ameaça aos humanos? Mesmo assim os locais chamaram o incidente na internet de um apocalipse de mosquitos. Em junho, informaram que uma nuvem de insetos invadiu o campo de futebol na cidade de Volgogrado, enquanto a Inglaterra jogava com Tunísia durante a Copa do Mundo, causando-o incômodo tanto para os jogadores como para os torcedores. No fim da primavera, numerosos mosquitos atacaram a região russa de Voronez, no sul do país. Os locais tiveram que tapar a ventilação e caçar insetos com aspiradores.